Vai amanhecer o dia, ó O dia amanhecer Neblinho Eita galera Inverno tá pegado, viu Esse ano não tem nenhum açude No sangue aqui no Ceará Todos os açude sangue esse ano, viu Eita, parando, parando Parando, parando Parando Bom dia, bom dia, negado Bom dia, vaqueirão Bom dia Eita menino tá tudo molhado Mas é molhado de verdade, viu Olha aí Parque de vaquejada Molhado em todo canto, ó E é mais tarde E mais chuva É chuva, é chuva, é chuva Olha aí Vai começar a chover de novo Vai começar a chover Como é que é mansa desse jeito, hein É uma fofura, viu Ó, fofinho Fofinho Os mosquitão Perreendo o bichinho Ó, a bunda Toda pelada As baias, baias, baias Dos cavalos Os baias dos cavalos aí, ó Grama bem verdinha Parque de vaquejada Parque de vaquejada Olha como é que tá de capim, ó Quem gosta de plantar sou eu Achei tudo de capim aqui Olha aí Serra maravilhosa Cavalinho aí pequeno Só atrás da égua Cavalinho aí capado Esse aqui é o cavalo Pé duro, negado Esse aqui é o que aguenta O cavalo campeagado Pé durozinho Só é pequeno Mas é bom, viu Bora galera Postei Música nova O áudio Lá no No meu youtube Vou deixar o link aqui Pra vocês irem lá Viver Música nova Do vaqueiro Agora ficou bom Agora ficou bom Bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão Tá bom Vai lá Cuida Vai lá Vai lá no youtube Agora Bora, bora Turma de Açú Rio Grande do Norte Sabadão do Viana É aí, viu galera Cuida, cuida Cuida Sábado a gente se vê aí Se Deus quiser Sábado também Eu tô em Governador De Ser Rosado Rio Grande do Norte Sabadão do Viana Menino Sextouro Cuida, cuida, cuida Cuida galera Que a gente se vê, viu Sábado Uma bezerra Isso é uma bezerrinha Uma bezerra Uma bezerra Olha o tamanho do ovo Viu Essa outra também aqui Tá mojando Todas as três Tá mojando Três noviazinhas E são bem novinhas Essas bichinhas Nem formaram ainda direito Já pegaram Cria Já pegaram Cria Nem formaram direito Mas olha o tamanho do ovo Viu Fia do saudoso galã Fia do galã Com aquela raquinha Bem miudinha ali Olha a genética Que sai Genética do pai Olha aí Vai dar cria Vai dar cria De hoje pra amanhã Ela é da cria Eu vou postar aqui Pra vocês verem Viu Eu vou postar aqui Eu vou postar aqui Eu vou postar aqui Eu vou postar aqui